Você irá precisar de 2 ovos, ervilhas, 1 cubo de caldo de galinha, fermento em pó royal, farinha de trigo da marca Sol, maisena, óleo, espinafre, couve, 3 tomates, 1 cebola, sal, salsa e água. Coloque 3 peitos de frango para cozinhar. Coloque as folhas da couve para ferver por 1 minuto. Corte a cebola em pedaços bem pequenos, 3 quartos de medida. Corte os 3 tomates bem picados, na medida que chegue a 2 xícaras de chá. Você irá precisar também de 1 xícara de couve-flor e espinafre picados. 1 xícara de chá de couve picada e cozida. Você irá precisar também de leite integral. Quebre 2 ovos e coloque dentro do liquidificador. Você agora irá preparar a massa. Você irá precisar de 1 colher de chá de fermento em pó da marca Royal. Agora despeje 1 xícara de chá de leite integral frio. Despeje 1 xícara de maizena. 1 xícara de farinha de trigo da marca Sol. Despeje 1 xícara de água. Coloque 1 xícara de 1 xícara de chá de talos de couve e espinafre picados. Despeje 1 xícara de 1 xícara de couve picadas e cozidas. Agora você vai bater no liquidificador até que fique homogêneo. Agora com o peito de frango sem osso e sem pele e já cozido. Você irá desfiar 850 gramas. Agora com 1 xícara de água quente. Você irá colocar 2 cubos de caldo de galinha dentro da xícara para dissolver os cubos. 2 cubos ok? Agora já com os 2 cubos de caldo de galinha dissolvidos na água quente. Você irá despejar sobre o frango desfiado. Mexa por alguns segundos e deixe descansando até que pegue o sabor. Agora coloque a cebola picada e mais 3 dentes de alho e deixe dourar. Agora despeje o tomate picado sobre o alho e a cebola e refogue tudo junto. Mexendo com uma colher. Após refogar e ferver por alguns instantes, quando notar o caldo do tomate, já está na hora de despejar no frango. Agora com o frango desfiado, já descansado e pegado o sabor do caldo de galinha. Você vai despejar o frango desfiado dentro da panela. Com o fogo ainda ligado, vai mexendo com uma colher grande. Vai refogando aos poucos. Acrescente sal a gosto. Agora acrescente salsa a gosto. Agora mexa com uma colher grande, vagarosamente. Ervilhas é opcional. Caso você queira colocar, coloca metade de uma lata. Agora que já secou o caldo apresentando desta maneira, significa que já está pronto. Você já vai poder desligar o fogo agora mesmo. Não se esqueça de untar a forma com manteiga e farinha de trigo, para não grudar a sua torta. Agora despeje a metade da massa sobre a forma untada. Despeje o recheio espalhando bem sobre a forma. Agora que você espalhou deixando um espaço sobre as bordas, você irá despejar o restante da massa sobre o recheio, até que cubra perfeitamente. Agora termine de cobrir as pequenas falhas com uma colher lisa. Agora pré-aqueça o forno em 180 graus por 15 minutos. Com o forno pré-aquecido em 15 minutos, coloque a torta e deixe assar por 1 hora e meia em 180 graus. Pronto! Sua torta já está pronta e preparada para ser saboreada. E deve estar uma delícia! Vocês querem que eu corte um pedaço para ver como ficou por dentro? Então, pera lá! Vou partir um pedaço agora para vocês notarem como ficou essa torta maravilhosa. A torta ficou tão saborosa, mas tão saborosa, que nem esperaram eu cortar o primeiro pedaço. Mas aqui está, para que vocês notem como ficou o recheio desta torta. Olha só! Bastante recheio. Recheio bem molinho, úmido, gostoso, com a massa crocante, gostosa, saborosa, com tempero, com sabor. Experimente fazer e volte aqui no canal para comentar se você gostou ou não. Já deixe seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, para eu trazer mais dicas de receitas para vocês. E se inscreva e aperte o sino. Muito obrigada, meninas e meninos! Beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!